Esse é o primeiro páreo eliminatório. Olha a partida para esse páreo. Aqui pelo meio de raio nós temos o Fring Horse aqui por dentro. Nós temos o Jumbo Gold lá por fora. Por fora, o Royal Wingsman. A disputa é bonita entre os competidores. 402 metros de emoção é aqui no Jockey Club de Sorocaba. Aqui por fora, por dentro do Jumbo Gold. O Jumbo Gold veio para a foto da vitória. Na segunda colocação, o Fring Horse. E o Royal Wingsman lá por dentro na terceira colocação. Jumbo Gold foi vitorioso. João José de Barros e Maní de Barros, Cuiabá. Esse macho é o lasão, filho de Godmead Dias e Amosnevili.